O YouTube é como um rali Tem dois tipos de criador de conteúdo Tem o criador de conteúdo Que ele entende o YouTube como uma corrida E tem o criador ou criadora de conteúdo Que entende o YouTube como um rali Corrida é você contra os outros Alguém tem que chegar em primeiro lugar E vai subir ao pódio O pódio são os três primeiros colocados Só pontua aos seis, aos oito Dependendo de qual a categoria E aí você tem a competitividade É um querendo derrubar o outro É um querendo puxar o tapete do outro É um querendo ser melhor do que o outro É um pegando ideia E é o tempo inteiro desgaste É a competição que chega ao ponto do desgaste Da desqualificação, da desnecessidade Desnecessidade, que eu digo Várias situações desnecessárias Uma competitividade tóxica Em algumas situações Conteúdo tóxico Conteúdo desnecessário Porque estes criadores que vivem numa corrida Achando que o YouTube ou o algoritmo Ele é uma corrida Que é ele ou ela contra os outros Esses, eles não entenderam A grande proposta de tudo De tudo Porque isso se aplica na vida Eu vou ser filosófico e até vou dizer A vida Para uns é uma corrida Para outros é um rali E qual é a melhor definição Na minha verdade A verdade tem três lados A minha A sua E a verdade A gente não sabe nunca o que é verdade Então a minha verdade É que a vida Ou até o algoritmo do YouTube É um rali O que é rali? O rali você tem que É você contra você Cara Não é você contra os outros O rali nada mais nada menos Do que você Bater as metas Você tem lá os pontos Que você tem que Naquele momento Naquele minuto Você tem que Passar por aquele ponto Você tem que Chegar naquele ponto Naquele range de tempo E você tem que Fechar todo o circuito No mínimo tempo possível Ou no tempo Dependendo do rali Tem rali de constância Por exemplo O rali de constância É o mais difícil Porque o rali de constância Você não precisa Ser o mais rápido Você não pode ser Nem o mais lento Nem o mais rápido Você tem que ter constância Você tem que acertar Os pontos no momento exato Esse é o mais difícil Então a vida Ela pode ser um rali Ou um rali de constância Então o rali é isso É você contra você Você luta contra você Contra suas Suas deficiências De conhecimento Sua vontade de Ter conhecimento Sua ansiedade E é isso cara Nada mais do que isso O youtube Para todos os criadores De conteúdo Deveria ser um rali E não olhar Para o coleguinha E fazer uma competição Como uma corrida Infelizmente Aqui no meio de moto Tem muito disso A maioria Eu não vou dizer Que é a minoria não A maioria dos criadores De conteúdo De moto Do segmento moto Entende O segmento de moto Como uma corrida Até porque O segmento de moto É um segmento automotivo Mais atrasado Que tem É o mais atrasado Porque até de caminhão Nada contra os caminhoneiros Muito pelo contrário Eu assisto inclusive Muito Criador de conteúdo De caminhão Porque eu adoro caminhão Todo mundo sabe aqui Eles tem mais consciência De coletivo Quando se fala em youtube Do que Os criadores De conteúdo De moto O pior Setor Eu já conversei Isso com meus amigos Criadores de conteúdo De carro E eles acham Já no segmento deles Eles acham Que não tem Muita união Mas eles sabem Porque Eles sabem que tem Porque eu vejo Vários canais de carro Falando Citando Os colegas Eles não tem problema Nenhum em citar E aí fica Uma autocrítica Fica uma crítica Também aos meus colegas Colegas próximos Colegas distantes Colegas que eu Não tenho relação nenhuma Citem Os colegas Isso não é demérito Isso aqui Não é uma corrida Isso aqui É um rali Então se você Pegou a informação Ou viu No canal De um criador De conteúdo Deu crédito Isso é Isso é valor Pra você É valor É valor É honrado Eu vi recentemente Um criador de conteúdo Que eu não conhecia É um canal novo Um canal pequeno E eu achei Eu comecei a assistir E disse Putz O cara tem O cara tem um potencial legal Eu falo potencial Porque o canal dele É pequeno ainda E eu vi Putz Um outro colega meu Tinha citado Esse canal E falou bem Poxa Tem esse canal aqui Que é legal Mas não disse Pra assistir Ele só comentou Comigo Né Uma conversa dessas Um amigo próximo Também tem um canal Relevante aqui No Youtube E aí eu fiz Pô legal Eu assisti essa semana O canal desse Rapaz Que é um canal Crescente E ele Comentou Mas não dá nome Gente Não é questão de ego Ah ele deveria ter comentado Mas eu acho Que é uma questão De honratez De Até mesmo de valor Dizer assim Poxa eu vi no canal De fulano Cara eu tenho um canal Relativamente Interessante Relevante Relevante eu sei que é E eu não deixo De citar As pessoas que eu assisto Aí eu paro e penso assim Poxa eu que tenho um canal Relevante Eu cito Eu dou nome aos bois Eu digo Olha eu assisti no canal De fulano Eu assisti no canal Tal Eu assisti Um comentário Em tal canal Eu falo Por que que outros canais Não falam Então eu vejo Uma visão De corrida Parece que se citar O canal de alguém Você Tem algum tipo De descrédito Ou perde valor E eu Eu espero que isso mude No setor de moto Porque no setor De carro As coisas Têm melhorado Cada vez mais Eu vejo Canais Participando de podcast De outros canais Canais fazendo Cross Tem canal Que Eu estava assistindo Um vídeo Muito legal Que eu sei que as pessoas Piram com isso Os inscritos Muitos Vendo o meu amigo Felipe Do canal Opinião Sincera Junto com o Lucas Do carro-chefe Eles no mesmo carro Fazendo o mesmo conteúdo E um zoando E um zoando com o outro Mas os dois Estavam no mesmo carro Por que Porque eles Naquele momento Eu acho que foi isso Eles tinham Aquele momento Para os dois Estarem no mesmo carro Para fazer o conteúdo Então eles pensaram Assim Cara Vamos fazer desse limão Uma limonada Bora fazer um conteúdo No cross E ficou super divertido Super divertido Porque o Lucas É um cara divertido O Felipe também E ficou ótimo E eu vejo Não somente o Lucas O Vinícius Do meu carro lifestyle Que eu acho que é um dos melhores canais Hoje de carro do Brasil É o Vinícius De longe E o Vinícius Não está no mainstream Ele não está Ele não está em lançamento Ele não está em nada Ele fica lá na dele E é isso que eu acho Não é porque Ele não está no mainstream Que eu acho que ele é o melhor Não é por isso não Porque eu acho que ele deveria Estar no mainstream Mas é uma opção dele Mas eu acho o Vinícius Um dos melhores canais de carro Porque ele tem culhão De dar a opinião dele Sem medo E por isso Que algumas montadoras Não convidam ele Porque ele dá a opinião Mas não porque ele não está Nos lançamentos Porque aí seria Um pensamento muito raso Da minha parte Porque os outros Que estão em lançamento Eles não são Não tem credibilidade De forma alguma Todos tem Mas eu vejo Uma Um pensamento Dos canais de carro De rali Sabe Tipo Eu vou fazer o meu Eu vou fazer o meu rali Aqui de De constância Ou de Ou rali Rali mesmo E eu vou fazer o meu Mas eu tenho aqui Meus colegas que estão do lado Que também estão Se o carro dele quebrar Ou a moto dele quebrar No rali Eu vou parar aqui O meu Vou dar um empurrão Vocês já viram Vocês já viram Em vídeos de rali Que as vezes um cara Vai lá Para Ajuda o outro É porque não é corrida Galera É rali Mesmo que você veja Um colega Que está numa situação A moto está Atolada No meio da areia De um deserto E o cara está lá Num carro Ele para o carro E empurra Ele tira O colega do aperto Porque ali Ele vai perder Alguns minutos Mas ele ajudou Porque é rali Não é corrida E aqui É o mesmo Deveria ser o mesmo Pensamento O youtube É um rali Youtube de moto De carro De qualquer coisa É rali Então você pode sim Estender a mão Para um colega Se você é maior Ou menor E cada um Tem que olhar Para o seu Sem pensar Que é uma corrida Que se você Só olhar para o teu E olhar para o do outro E o do outro For maior do que o teu Você tem que Superar o outro Não cara Você tem que olhar Só para o teu E se um dia O outro precisar De apoio Você vai lá Para o teu carro E tira o carro Do outro Do atoleiro A moto do outro Do atoleiro Então eu vejo muito Isso em canais Grandes daqui De pessoas Que tem um pensamento Muito raso E que acham Que aqui É corrida E eu sempre Tive esse pensamento Então fica aqui Uma dica Para você Que está começando O canal no youtube Para você Que já tem um canal Médio Ou grande No youtube Reflita sobre isso Você Está numa corrida Ou você está Num rali Eu Sempre estive Num rali Eu estou dando O meu melhor Eu estou fazendo O meu melhor E eu estou olhando Para o meu E se um dia Eu encontrar No meu deserto Lá Atolado Uma moto Ou um carro Eu vou parar O meu carro Ou a minha moto E vou dar um empurrão Para tirar aquela moto Do atoleiro E vou continuar O meu rali Que não tem fim Vai até onde dá E eu vou continuar Mantendo a minha constância Ou tentando bater As minhas melhores métricas Porque eu não penso Que isso aqui É uma corrida Eu tenho que chegar Na frente de ninguém Eu tenho que me superar Todo dia Então se você quer Ter sucesso Eu agora Dando uma de coach Deserda Você quer ter sucesso No seu conteúdo Pense como um rali E não como uma corrida E na vida também A vida é assim É igualzinho É igual aquele ditado Não olhe para a grama Do vizinho Você nunca vai ter A grama igual Do vizinho Você olha para a tua grama Olha para o teu Do vizinho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma